Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Agora a gente está indo lá no hospital fazer teste de coronas. Então pessoal, agora a gente está indo lá no hospital fazer teste, que vocês sabem do que pela primeira vez. Já tem três anos que começou, dois, dois anos. Bom, essa é a primeira vez que a gente está com suspeita. Ontem a professora do Davi mandou uma mensagem no grupo do WhatsApp falando que ela pegou, que ela está, e a família dela também. E o Davi vai ficar sem aula por duas semanas. E agora o Davi, ontem à noite, o Davi começou a ficar com febre, com febre assim, molinho. E agora o Serkan, só que o Serkan está pior que o Davi. O Davi está normal, como vocês estão vendo. Agora ele está normal, mas o Serkan começou a ficar ruim. Então pode ser isso, essa coisa. Pode ser também que ontem à noite eles saíram para treinar, né, no frio, estava chovendo, né, chupiscando. Eu falei, não vão, mas eles foram. Então espero que não seja nada sério, pessoal. Então agora a gente está indo lá fazer o teste. E seja o que Deus quiser. Chegamos no hospital, pessoal. Esse aqui é o hospital... É um hospital público aqui. É o Shehir Rastanesi, é bem grande. Olha ele, gente. O Serkan e o Davi foram lá fazer. Eu vou ficar aqui no carro com a Luna. Bom, pessoal, o Serkan e o Davi foram lá para fazer o teste. Eu vou ficar aqui no carro com a Luna, né, melhor a gente não arriscar. Bom, enfim, eu queria ter deixado a Luna com a vizinha, mas eu pensei, se a gente tiver, né, eu vou levar a Luna assim para a casa da vizinha, não é bom, não. Eu vim acompanhando eles, né, mas eu não vou entrar por causa da Luna, né. Então é melhor a gente ficar aqui no carro esperando eles voltarem. E vamos ver, gente. Tomara que não seja nada sério. Tomara que seja só o frio mesmo de ontem à noite, porque eu avisei para o Serkan. Eu falei, está chovendo, está fazendo frio, está ventando. Vocês vão sair para treinar para quê? Né, mas eles foram os dois. Cabeçadura, foram treinar. Tomara que seja só o frio mesmo. Para eles aprenderem que quando a mãe fala que não é para fazer, não é para fazer. Porque coração de mãe não mente. Como foi? Eles fizeram o teste? Não. Não fizeram não? Eles falaram que agora está tempo de almoçar. É hora de almoçar agora, no hospital público. Eu cheguei aqui, difícil. E agora? Que horas daqui vamos? Uma hora depois. Daqui uma hora. Aham. Então vamos... Vamos para casa. Vamos, vamos. Eu não consigo ficar aqui. Quem chegar aqui, ele não é normal. Ele é doente, né? É. Vai esperar? Ele menos deixa. Não tem ninguém quase. Deixa uma medicina aí. É, alguém de plantão, né? Então vamos para casa. Pessoal, a gente acabou de chegar em casa. Eu vou preparar alguma coisa para a gente comer. O Serkan foi deitar, que ele está malzão, gente. O Serkan está malzão. Eu vou preparar alguma coisa. Depois que a gente comer, a gente vai voltar de novo lá no hospital, né? Porque aí já vai dar tempo do pessoal ter voltado do almoço deles lá. E enquanto o chá ficar pronto, que eu estou fazendo o chá também. Enquanto o chá ficar pronto, eu vou dar uma organizada aqui na cozinha. Porque é, né? Todo dia de manhã é essa baguncinha aqui. Que as lotes ficam da janta. Então eu vou dar uma arrumada aqui na cozinha. E vou preparar alguma coisa para a gente comer. A irmã do Serkan vai levar ele lá, gente. Olha, ele chamou ela para levar ele, né? Que é melhor do que eu ir com as crianças. Eu também não sei dirigir. Daí ele chamou ela para levar ele lá no hospital. O Davizinho está bem. O Davizinho está com febre. Está normal. Então só o Serkan que vai com a minha cunhada. Minha cunhada vai levar ele. Vamos ver o resultado. O que é que vai dar. Tomara que seja só o frio mesmo. Pessoal, já é quase noite. Já está anoitecendo. O Serkan está em casa, está deitado agora. Eu estou indo lá no mercado. Comprar algumas coisas para fazer a janta. Ele e a irmã dele chegaram, né? Ele fez o teste. E a gente está esperando ainda sair o resultado. Ele está se sentindo melhor já. Está se sentindo melhor. Só está com umas dores no corpo. Está sem febre. Então vamos lá comigo lá no mercado, pessoal. Eu estou doida. Muito ansiosa. Esperando sair esse resultado. Desse teste. Eu acho que é negativo. Eu acho que o que ele está sentindo é o resultado de ontem. De ter saído para treinar num frio desse, né? Com chuva. Olha só como já está anoitecendo. E como sempre, a primeira estrelinha aqui no céu. Que é o planeta Vênus. Né? Como sempre, trânsito. Essa hora que é o horário de pessoal sair do trabalho. As crianças saindo da escola. Então vamos lá comigo no mercado. Gente, eu acho isso aqui bem legal aqui na Turquia. Eles colocam essas casinhas, essas cabines aqui em vários lugares espalhados pela cidade. Acredito que deve ter em outras cidades também da Turquia. Aqui, pessoal, a gente coloca roupa, sapato, brinquedo. Coisas que a gente não quer mais usar, né? Para a gente dar para as pessoas carentes. Então a gente coloca o que a gente quer colocar aqui. Levanta aqui e vai para lá. Da última vez que eu vim aqui estava cheio. Não dava nem para colocar mais. Então o pessoal doa mesmo aqui, ó. Então é bem legal. Dá para doar roupa, bolsa. Gente, acabei de chegar em casa do mercado. E o Serkan me dá a notícia de que ele está com corona. O Serkan está com corona, gente. Então todo mundo aqui em casa está com corona. A professora do Davi está com corona. Por isso que ela mandou mensagem ontem. O Davi começou a se sentir mal, como eu falei para vocês. Com febre, dor nos olhos, dor no corpo. Agora ele está normal. Está pulando, está brincando, está normal. Está sem febre. Davi de sempre. Mas o Serkan... A minha pulmão está... Aqui está vendo? Você está vendo? Eu falei. Eu estou sentindo diferente coisa, né? Está doendo o pulmão? Está sentindo alguma coisa? Não, aqui parece que está seco. Está seco? Ligaram para o Serkan agora do hospital. E eles vão vir aqui em casa daqui a pouco. Para fazer o quê? Vai trazer remédio. Vai trazer remédio para você. Então eles vêm lá do hospital trazer remédio para o Serkan. Legal isso. Gostei disso. Como você está se sentindo, bebê? Está doendo em algum lugar? Agora eu estou sentindo medo. Porque tomei remédio, né? Para... Ele tomou remédio para gripe, não foi? Remédio para gripe. Dô no corpo. Remédio para dor no corpo. Por isso agora estou sentindo. Porque estou deitando. Ai, eu estou com medo agora. Ai, a Luna é tão pequena, gente. O Davi está normal. O Davi ontem que ficou ruim, mas está normal o Davi, não é, Davi? Uhum. Está doendo, meu filho, em algum lugar? Ah. Não? 14 dias, a gente está na quarentena. Vai ficar de quarentena 14 dias em casa? Aham. Que Deus ajude que passe logo, que não evolua. Todos nós. Todos nós. Todos nós. Eu também estou de quarentena. Acabei de vir do mercado. Mas eu estava de máscara, não tirei a máscara de jeito nenhum. Gente, agora estou preocupada. Estou com medo. A primeira vez que isso acontece com a gente, a gente sempre teve tanto cuidado. Desde 2019 a gente vem se cuidando. A gente foi para o Brasil. A gente foi para a praia. A gente passeou sempre se cuidando, mas com essas voltas às aulas, não tem como. Não tem como se prevenir. E o Serkan vai para o trabalho também, vê um monte de aluno. Todo dia aluno. E ele fala que a sala dele é pequena, né? Então fica aquele monte de gente um em cima do outro. E agora está frio lá fora. Não tem como abrir a janela, deixar aberta a janela. Durante a aula aí. Ai, estou preocupada agora, gente. Estou preocupada. Assim, eu tomei as duas doses. O Serkan tomou as duas doses. Mas as crianças não tomaram, né? Não tem vacina para a criança. O Davi não tomou, o aluno não tomou. E eu fico assim com muito medo por causa deles. Deus proteja a gente. Que Deus abençoe a gente. Vamos chamar a testa do estudo. Assim, é legal esse cuidado deles com a gente, né? De ligar logo e dar essas explicações assim. Não sei se no Brasil é assim também. A gente não pegou isso, essa doença, antes, né? Porque estava tudo fechado. Escola fechada. O Davi não ia para a escola. O Serkan não ia para a escola. Tudo online. E agora que abriram as escolas, né? Acontece isso. Mas graças a Deus, o Serkan está bem, né? Não está parecendo tão doente assim. Está só assim, abatido. Cansado. Mas, né? E hoje é o primeiro dia ainda, gente. Estou contando medo. Tomara que não evolua. Ai, que Deus proteja a gente. Pronto. Nossa janta de hoje está pronta. Eu fiz um arrozinho. Eles chamam aqui isso aqui de bulgur pilavã. Arroz de bulgur. Tem sopinha de iogurte também, para dar força. Tem asinha de frango e coxinha de frango frita. Então, uma saladinha de cenoura, cebola e tomate. E tomate em conserva que eu fiz. Essa aqui é a nossa janta de hoje. Como você está se sentindo também? Aqui tem alguma coisa. Aqui, essas coisas assim. Nós juntas. Aqui está doendo tudinho. Nós juntas, é? Ah, está doendo. Músculo está doendo. Músculo. Cansado. E a respiração? Respiração normal. Normal? Aí você está sentindo o cheiro. Mas parece que você sente aqui o nariz. E aqui como parece seco. Da agora, minha mulher veio aqui trazer o remédio para o Serkan, gente. Ela deu esse remédio aqui. Então, são 40 comprimidos que ele vai tomar. São 40 comprimidos divididos em 5 dias. Ele vai tomar por 5 dias. No primeiro dia, ele vai tomar 2 doses. Cada dose vai ter 8 pílulas dessa aqui. A pílula desse tamaninho aqui. Então, todo dia... Não, no primeiro dia, duas vezes por dia, ele vai tomar 8 comprimidos desse aqui. Então, no primeiro dia, ele vai tomar 16 comprimidos. No primeiro dia. No segundo dia, ele vai tomar 2 doses. Cada dose... A terceira dose vai ter 3 comprimidos. E a quarta dose vai ter 3 comprimidos também. Então, no segundo dia, ele vai tomar 6 comprimidos no total. No terceiro dia, também 6 comprimidos. No quarto, 6 comprimidos. E no quinto dia, 6 comprimidos também. Então, eles trouxeram a receitinha aqui também. Olha só de como ele vai tomar o remédio. Então, eu achei isso aqui bem legal da parte deles, gente. Que eles trazem o remédio. Explica direitinho como é que vai tomar. E daqui 5 dias, eu, Davi e Aluna, a gente vai fazer o teste também. O homem falou que a gente não tá de quarentena. Eu, Davi e Aluna, a gente não tá de quarentena. Mas não é pra gente sair de casa. Foi isso, né? Que falou? A gente pode sair de casa? Não, né? Eu posso ir no mercado, por exemplo? Eu posso sair? Aí, então, o homem falou, que ligou pro Sercan, ele falou que eu posso sair no mercado fazer as compras, né? O Davi e Aluna, a gente não tá de quarentena, só o Sercan. E é que daqui de hoje, a 5 dias, daqui 5 dias, eu, Davi e Aluna, a gente tem que ir lá no hospital pra fazer o teste. Então, é obrigatório a gente ter que ir lá no hospital fazer o teste. Pessoal, eu vou terminando esse vídeo por aqui. Rezem pela gente, pessoal, pra que Deus dê saúde pra gente, pro Sercan. Que isso não afete a nossa vida. E é isso, pessoal. Beijão no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.